Então vem, vem, vai! Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Faz pra agandar e tô de novo na fita Hoje eu durmo lá pra cima Na casa das primas, na casa O uísque do bom e da bonita Na casa das primas, na casa Uma do lado, a outra em cima Na casa das primas, na casa Se casar não é minha sina Eu vou morar lá na casa das primas Pra meu amigo Tico de Cajazeiras Antônio do L Marcel C3, pra Giovanni C3 GD Mendonça, Pinho C3 Amigo César, IP3 Boa Chuca, meu rei Melhor swing, Sena Gime, meu rei Eita, coisa boa! Tá legal o Natal? Vem, Natal, vem! Deixe minhas coisas no portão Daqui a pouco eu vou buscar Pena que durou pouco tempo É que eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Vaz pra agandar e tô de novo na fita Eu sou assim mesmo, eu sou Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, sai da nada Sai da minha aba e vai pra lá Hoje eu durmo lá pra cima Na casa das primas, na casa das primas O uísque do bom Na casa das primas, na casa das primas Uma do lado, a outra em cima Na casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha sina Eu vou morar na casa das primas Valeu, tadinho lá Valeu, meu povo Galera da Vibe Academia Para Valdinho Acessórios Leidinho C10 Vai com mano C10 Valeu, valeu! Valeu, valeu!